Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Os seus suplementos espirituais diários. A nossa capacidade vem de Deus. Segundo Coríntios 3, 5. A conselheira cristã, doutora Anne Sharp, escreveu Todas as manhãs recorro a uma variedade de suplementos espirituais. Cada um tem alguma coisa que preciso, mas nenhum deles sozinho é suficiente para fornecer tudo. Eis os suplementos espirituais que ela diz que toma. Primeiro. A morte dele na cruz é suficiente para a minha salvação. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Ao meio da edição contemporânea. Segundo. A força dele é suficiente para a minha fraqueza. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. Terceiro. A autoridade dele é suficiente para os meus problemas. Jesus disse. E me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Mateus 28, 18, 19. Ao meio da edição contemporânea. Quarto. O poder dele é suficiente para me restaurar. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Salmo 145, 14. Ao meio da edição contemporânea. Quinto. A sabedoria e o conhecimento dele são suficientes para me direcionar. Ele, contudo, conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Jó 23, 10. Ao meio da edição contemporânea. Sexto. A sua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios 12, 9. Ao meio da edição contemporânea. Algumas vezes, você ouvirá o Salmo 51, 12, ser citado como Devolve-me a alegria da minha salvação, em vez de Devolve-me a alegria da tua salvação. Há uma grande diferença. A minha salvação significa que eu me esforço para ser salvo e nunca sei se fiz o suficiente. A tua salvação depende totalmente da obra consumada de Cristo no Calvário. Ela reconhece que, embora nunca sejamos suficientes por nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus. Mergulhe na Palavra. Lucas 19, 10. Atos 16, 30, 31. Efésios 2, 8, 9. Adquira o Devocional. Palavra para hoje, nas melhores livrarias. Amém. 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 has.